Música Pare um pouco pra pensar Pois a morte é que não vale, irmão Por que tanta violência, então? Onde está? Onde está a paz? Onde está a paz? Constantemente vivendo dentro de uma favela Sigla dever, relata o que acontece nela Estupros e assassinatos, mais um corpo ao chão Tenho certeza é chegada e se foi mais um irmão A morte aqui é um detalhe Ninguém está sorrindo, os sistema bate palma E a mina explodindo, D.R.O.G.A Não dá para aguentar, já tomou conta do meu povo Onde vamos parar? Enquanto isso rolava Vi um depoimento Uma senhora chorava e eu ali atento Tentando entender O que aconteceu Espancaram seu marido e mataram Filho seu, acerto de conta Não foi premonição Pois eles chegam, atiram, sem te dar explicação A favela é o alvo Dessa manipulação Bebendo jogados, largados Perdidos sempre sozinhos Pensamos nos unir Para mostrar para vocês o verdadeiro caminho É Abrindo a sua mente Mostrando os fatos conscientes Droga é tema do passado Vamos seguir em frente Pare um pouco pra pensar Aonde nós vamos parar Pois a morte é que não vale, irmão E o medo está no ar Por que tanta violência, então? Aqui na nossa nação Aonde está? Onde está a paz? Onde está a paz? Mais uma vez amanhece aqui na minha quebrada E pode crer, maluco, que não pega nada É NS na parada Parque Araguari Nova Friburgo Novo Gama Parque Nápules, irmão São Mateus, céu azul E Pedregal É o terror, velho Uma mãe que passa mal Me sai de sétimo dia E vejo o desespero Outro mano vai pra longe E aperta os negros Combate contra o sistema Nós vamos atacar A nossa rima é pesada Truta, vamos disparar Uma rajada consciente Confundindo o seu ouvido Não entendo o que digo Eu fui criado na favela Vidas cheias de maldades Onde deixaram para nós A triste realidade De ver nossos chegados A sete palmas do chão Será, meu Deus? Será? Será que tem solução? Aonde o crime é o tema E o tema é o fato As duas faces, maluco Agora desabafo Pretos, pretos Pobres, guerrilheiros da favela Essa guerra também é nossa E vamos causar sequelas Pare um pouco pra pensar Aonde nós vamos parar Pois a morte é que não vale mão E o medo está no ar Por que tanta violência então Aqui na nossa nação Aonde está? Aonde está a paz? Aonde está a paz? O obstáculo é grande Vamos correr atrás A união faz a força Em busca da paz Aonde a guerra está em pauta E o crime permanece A molecada se afunda Faça ao menos uma prece Para salvar os irmãos Que estão no fundo do poço Só basta nos unir E fazermos um esforço Quem tem fé vai para a frente Deus ajuda a seguir Do futuro não sei Mas acredito em ti Desistir jamais A meta aqui é superar Pois a guerra se vence Véia com batalhas Porque estamos cansados De ver o povo Vou sofrendo a cor vermelha Que é foda É o puro veneno E a coroa que chora A perda do seu filho Que foi inesperado E pra família só ficou o fato Que é difícil viver aqui Envolvido com drogas Então pague pra ver Quem vem cobra de você Cê tem dinheiro Paga se não tiver na cara Porque na quebra maluco Ninguém é fã de canalha Aprendi a caminhar Com as próprias pernas Somente Deus pode julgar Que assim é a regra Pare um pouco pra pensar Aonde nós vamos parar Pois a morte aqui não vale mão E o medo está no ar Por que tanta violência então Aqui na nossa nação Aonde está? Onde está a paz? Onde está a paz? Aí, mais uma vez Disparo verbal M, B, M, S É nóis No salve eu agradeço Quem tá do nosso lado Lúcia, Graça, Nayara, Stephanie W, A, I, Al, Jair Dodimo, MC, Tim E a todos os grupos do Tônio Sul e do DF É nóis Valeu Valeu Onde está a paz? Valeu Legenda Adriana Zanotto